Andrius, aqui no estado do Carolina do Norte, vamos começar a nossa subida ali pra Tale of the Dragon Aqui tá o Emílio, com a esposa, a gente vai, vou pilotar a moto dele hoje, essa Índia Qual que é essa Índia mesmo? Vai me seguindo ou tu quer deixar aqui? Não, vou Vai botar o GPS? Ah não, eu vou te seguindo, porra Falamos junto, caralho Vamos junto, é Coloca lá o GPS Qual que é o modelo dessa Índia mesmo? É Índia Challenger 2021 Challenger, essa Índia Challenger 2021 Então vamos dar um rolê nessa motoca aí Pra ver de qual é Bora Bora, gurizada, começando aquele rolêzinho aqui nos Estados Unidos Vou pilotar hoje, pelo menos um pedacinho, essa Índia É uma Índia, ah, falou o nome agora, esqueci Uma Challenger, ano 2021, aqui do Emílio Esperando embarcar na motoca Puxa a frente aí, papai E aí vamos, né Vamos pra pista, papai Porque é lá que a gente se conhece Pegar aqui, ó A servidãozinha aqui Vamos pegar a highway E vamos começar A subir O tail off the drive Embreagem massinha, cara A moto, ixi Cara, ela é muito mais leve do que a Harley Impressionante Só que eu achei Opa, a fleita lá na frente Um pouquinho de dificuldade dele ali com a Honda Tem que fazer a paradinha Tem que fazer a paradinha Tem que fazer a paradinha do USA, o América Cara, o negócio arrasta no chão, mano E é, dá preferência Mas também não precisa Nós suímos juntos, né Dá aquela acelerada Conhecido apenas como dragão Dragon do inglês Ou simplesmente o rabo do dragão Tale of the Dragon É uma das estradas mais interessantes dos Estados Unidos Porque está no meio do Parque Nacional Smoky Mountains Que seria as montanhas com neblina, né As montanhas com fumaça É, na realidade, uma seção da rodovia 129 dos Estados Unidos Que começa em Robbinsville Na barragem de Fontana Ela segue a fronteira sudoeste do Parque Nacional Das Great Smoky Mountains Por isso, não há estradas ou vias cruzadas para interferir Essa rota cênica atrai motociclistas E motoristas de carros esportivos de todo o mundo Fica cerca de 90 milhas a oeste de Asheville Conectada à Indian Lake Scenic Byway A estrada começa na Carolina do Norte No cruzamento da NC Ou North Carolina 28 E a US United States 129 Termina na ponte Tabcat Creek No Tennessee A estrada sinuosa que passa pela densa floresta De vários acostamentos Para parar e observar a paisagem Na linda partida Encontram-se dois pontos de encontro favoritos para motociclistas O Dios Gap Motorcycle Resort E a Calda do Dragão Compostos de gasolina, alimentação e hospedagem Acaba se tornando um ponto de encontro Para vários motociclistas da região Onde você pode comprar o seu souvenir Você pode tirar fotografias Fazer um lanche Abastecer a sua moto E realmente encontrar as pessoas Que estão fazendo o mesmo caminho na região A região é extremamente procurada pelos motociclistas Principalmente na época do verão Onde nós temos aí Uma vasta oportunidade de rodovias Que nós fizemos durante esse trajeto Fala americano, fala americano O Emílio está ali na frente Na sua Indian Challenger Com 1.800 e 1.900 cilindrados Se não me engano Está ele e a Colley Que é a esposa dele E vamos começar agora Estava andando na moto dele Mas o meu microfone estava desligado Eu gravei umas imagens aí Que eu devo estar colocando na tela Para vocês Mas não tinha áudio Se eu conseguir resgatar o áudio com ele Vocês terão áudio Se não Vocês ficarão com as imagens Enquanto eu falo Nesse áudio agora Pilotei a Indian Challenger Achei uma moto fantástica Era uma moto leve Comparada aí com as Harley Que tem o mesmo Vamos dizer assim Que tem o mesmo propósito Que tem a mesma proposta Então é isso Vamos começar a subir agora Sentido Pô meu Meu GPS não está funcionando Vamos ver esses trecos Que faz curva Pior que faz Curva bem Curva gostoso Papai Ei Vamos que vamos Nessa Honda Goldwing Ano 2005 E fazendo essa parceria aí Com o Emílio do canal Biker Vision Aqui dos Estados Unidos Que é meu parceiro aí Vamos subir a serra Que é um dos pontos turísticos Mais icônicos aqui dos Estados Unidos Estados Unidos que é um país Que tem Em sua grande maioria Estados aí Que são Muito Planos né Vamos colocar assim Essa região de montanha Então é bastante requisitado Cherokee Cherokee Ah o parque cara É a floresta nacional De Cherokee Acho que é isso aí Olha Postozinho de gasolina Icônico ali Bom pra tirar a foto Desativado Mas porra É lugar bom Pra tirar uma fotinha Pra fazer um negócio Fazer um baralho Mas vamos no Tale of the Dragon Vamos ver o que eles Revelam pra gente aí Vamos subir parando Bom resumo do dia né De ontem né Ontem nós ficamos no hotel Fizemos um passeiozinho Ali no estado Do Tennessee Vocês devem ter visto No vídeo aí E a noite cara Choveu a noite inteira Recordei umas 6 e pouco Da manhã pra agitar um vídeo 6 e meio eu acho E eu olhei pela janela E tava aquele dia Totalmente nublado Falei caralho Mano Será que Andamos aí Estante de quilometragem Travessando o país Quase pra chegar aqui No No Tale of the Dragon No Na cauda do dragão Vamos dizer assim No rabo do dragão E pra estar um dia fechado Mas a surpresa veio Como subitamente O clima começou a mudar Papai E abriu esse solzão Maravilhoso É por isso que eu digo pra vocês Né cara A estrada Ela nos revela Muitas coisas E isso que eu acho Que é o legal da estrada Sabe Porque Você nunca sabe O que vai acontecer No próximo dia Você nunca sabe O que vai acontecer Durante o trajeto E você nunca sabe De verdade Tudo aquilo Que você vai levar de volta Na bagagem Depois de fazer uma viagem Longa de moto E isso é fantástico Você leva amizade Você leva pessoas Você leva sentimentos De volta Pra sua casa E isso eu acho Que é o mais importante E esses sentimentos E essas pessoas E esse bem querer É isso que Faça o que você Queira fazer Uma outra viagem Novamente Né Mas vamos lá Vamos pro Chegando aqui no pezinho Do Tale of the Dragon Vamos ver se Já tem uns curvinhas Já Já tem um próximo Aqui agora Já vai puxar Viu São Acho que você falou 17 milhas Mais ou menos De De Extensão Da subida Aqui a gente tá descendo Pra começar a subir Mas Será mais uma serra Né cara Depois de ter subido Costa do Lipan Los Caracoles Serra do Rio do Rastro Serra do Rastro da Serpente Serra da Graciosa Serra do Dom Francisco São várias serras Aqui no canal Moto Diário Agora faremos Uma serra Internacional Que é o Tale of the Dragon Ou O mais conhecido Rabo do Dragão Que é Dizem né Quem já veio aqui Filipeca Eu sei que já veio Muito parecido Com a Serra do Rio do Rastro Só com extensão Um pouco maior Será Que veremos La Curvitas De La Estrada Vamos ver Tudo é emoção Tudo é descobrimento E de Honda Com jaqueta da Harley Mas a paisagem Por si só Já paga o preço Da história toda Tem que parar Tirar foto Tinha que trazer O drone Subir Fazer coisarada Coisa linda Bora pra frente Papai Passear Cidadezinhas Aqui no pé da serra Meu filho Estão bombando Aí na balada Vamos que vamos Papai Velocidade máxima 50 milhas por hora Já estamos acima Estou a 55 50 milhas Que é 80 km por hora Aproximadamente Aquelas big 3 Big 3 não As Touring Touring Meio Jasper Tipo essa Touring Meio Jasper Vamos que vamos As cidadezinhas Aí Ei Aquelas caixas Correia Igual do desenho Do Simpson Os caras chegam Jogam o meio Ali O carteiro chega Porque para Aquele carrinho E joga ali Os carrão Os carrão Papai Aqui tem umas retas Mas daqui a pouco Começa as curvas De novo Bonitinha essa região Papai Que coisa linda Gostei pra caramba Os gramadão Coisaradas Bandeira dos Estados Unidos Casa Não sei o que Árvore Coisarada Lindo O que eu acho legal Dessas rotas Aqui nos Estados Unidos Além de elas serem Americanas Além de elas serem Super conservadas Elas estão muito bem servidas Com restaurante Com hotel Com área de camping Com Estrutura Pro cara Encostar Se precisar Pra dar uma manutenção E o mais legal Não tem buraco Não tem radar Não tem quebra-mola E não tem caminhão Cara Bom Pelo menos eu não vi Eu acho que não deve Poder passar caminhão Que não Deve ser um negócio Mais Restrito Tá ligado Tá ligado Vai passando As comunidadezinhas Provavelmente as comunidades Que dão acesso Que dão apoio Pra estrutura Da região Da cidade Do comércio Que eu quero dizer E é isso Parece um negócio Muito bem organizado E sempre manutenção Melhorando a coisinha Aqui Outra ali Muito legal Tem muita estrutura Pra turismo Que tem muito turista Do mundo inteiro Pra fazer esse circuito Aí Aí ó Os ralão Ó O lagão Aí meu filho Ó Negócio Pra pescar Coisarada Bonito hein Mais de novo Agora nesse ponto aqui Temos várias estradinhas Várias Várias Como essa No Brasil O que não tem no Brasil É um pensamento turístico É uma estrutura Organizacional Que vá Não só Dar suporte Pra um turismo Mas estimular o turismo Principalmente Acho que essa é a grande chave Da história toda É como que a gente Estimularia o turismo Nessas regiões Que são Preparados Pra esse tipo De terreno No Brasil Que são as serras Isso é muito pouco Estimulado Né cara Alguns locais chaves Nós temos Mas na sua grande maioria São até Serras Que não foram nem Descobertas ainda Por quem anda de moto Mas existem Na Santa Catarina Mesmo tem Várias Inclusive na região De Chapecó Né Que não tem nome Que estão no meio De rodovias estaduais Ligando o município No outro E que muitas vezes Estão em péssimo Estado de conservação Então você não consegue Estimular nada Com isso Né Essa é a realidade Dá-lhe de curva A curvinha é fechada Mas a Godwin Que curva pra caralho Viu Meu Deus do céu Ó O moto tá Quase 100 por hora Olha aqui ó Tá 60 milhas por hora Que dá 90 quilômetros Quase Ó Entrou Ela desce Desceu Ela vai Faz curva sozinha A moto Impressionante Vamos ver Nas curvinhas fechadas De cotovelo Que é onde Realmente exige Bastante da moto Ou do piloto Ou dos dois Todo mundo sabe Que eu sou ruim de curva Não dá pra acertar tudo Né Alguma coisa Tem que ficar pra trás Vambora papai Mas de reta Eu sou bom Caraca mano Tinha uma tartaruguinha Atravessando a estrada Ali Quase que eu passei Em cima delas Mas faltou pouco Ainda bem que não passei Caramba hein Tadinha Acho que ela vai conseguir Atravessar É Faz parte né Do rolê Faz parte do rolê Vamos ver se ele Viu a tartaruga Você conseguiu desviar dela Ah beleza Eu quase passei em cima dela Eu já tô acostumado Eu achei Eu achei que era um pedaço de pedra E tal Eu tirei Mas eu tirei em cima dela Cara Eu tava em cima dela Fiz tom Joguei Vambora Eu vou precisar abastecer a moto Esqueci É Qualquer lugar Aí a gente para É Se tiver um poço Eu vou parar Se você quiser Se você quiser parar Em qualquer lugar também A gente para É isso aí Galera Vou falar um negócio Com vocês mano Que lugar bonito Viu Tem um riachinho Aqui do lado Aqui cara Água cristalina E aí o seguinte Tem umas entradas ali Que são para o pessoal Que vem trazer Não sei se vocês conseguem ver aqui Bem do ladinho Só que a mata Tá tampando ali A floresta tá tampando Pensa numa água Que tá bonita Cristalina Tem umas entradas Para o pessoal parar Os Os botes Os Os E aqueles Botes De Rafting Também Para parar E tem estacionamento Para os carros Tudo certinho Cara Organização Total É O parque Não parque estadual É um Floresta Estadual Xeroqui Onde tá aqui O Tale of the Dragon É um Floresta E um Floresta É um Floresta E um Floresta E aí